Bom dia, bom dia meus amores, a paz de Deus a todos, iniciando mais um vídeo aqui pra este canal, espero muito que vocês gostem, que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações pra não perder mais nenhum vídeo que eu postar por aqui, tá bom, gente? Hoje é segunda-feira, segundo, como dizem, né? Glória a Deus, fiz meu devocional, fiz cafezinho, o marido foi pra academia, chegou minha vez de ir também, agora eu tô indo pra academia, gente, porque eu vou gravar pra vocês a rotina da cabeleireira, porque olha, gente, eu trabalho em casa, mas eu tô muito feliz, né? E só pra vocês terem uma base aí de como que é trabalhar em casa. Trabalhar em casa, gente, é dois trabalhos dobrados, porque o tempinho que você tem, você tem que correr e tem que cuidar das coisas lá na sua casa, né? Então, final de semana eu já deixei meio que organizado pra mim, né, ficar bem essa semana, essa semana eu tenho cabelo segunda, terça e quarta, por enquanto, né, agendado. Então vai ser bem corrido, mas eu tô amando e eu vou gravar pra vocês essa rotina minha aí, tá bom? Trabalhando em casa, né, gente? Vocês sabem, eu sou cabelileira e estou voltando com tudo na minha rotina, graças ao meu bom Deus, tá bom? Então, vou passar a pegar a coloração, depois eu vou passar pra pedir pra o Bruno fazer um cartaz pra mim, um banner, uma placa, não sei ainda o que que eu vou fazer, pra mim colocar lá no meu portão, tá bom? Porque como eu tinha parado, né, eu tinha parado de divulgar o salão, aí eu tirei a placa. Então agora eu vou voltar e vou colocar a plaquinha lá de volta, tá? Então é isso, meus amores, bora lá então pra mais um dia, bora lá pra minha segunda etapa, que é agora a academia, tá bom? Então vem comigo. Amores, já saí da academia, acabei de passar aqui na lojinha de cosméticos, já peguei as colorações que eu preciso e agora eu vou passar lá no Bruno, ver se eu acho, né, o lugar lá, pra ele fazer um cartaz pra mim, gente, tá bom? Amores, já cheguei em casa, troquei de roupa, já tô pronta aqui, ó, vou ficar com essa calça mesmo, pra mim atender no salão, porque lá embaixo é um pouco gelado, né? Eu estou, deixa eu jogar ali, eu estou dando uma organizada aqui, já organizei meu quarto e tô passando uma vassourinha aqui na casa, pra mim descer pro salão, gente. Quero descer e já fazer tudo, deixar tudo meio que organizado aqui, né? As meninas vão ficar por aqui, mas eu quero deixar a casa já organizada e limpinha por aqui, né, gente? E tudo quanto nós fizermos, nós consagremos ao Senhor, né? Hoje eu tava orando de manhã e tava falando pro Senhor, Senhor, que o nosso dia seja consagrado a Ti, que o nosso dia seja uma preparação do céu pra nós, né, pras nossas vidas, porque tudo quanto a gente faz, a gente tem que glorificar a Deus, tudo, 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 dar graças a Deus por tudo, pelo pouco, né, porque é no pouco que o Senhor, ele transforma o muito, né? Jesus, ele, quando ele faz a multiplicação dos pães e dos peixes, né, ele não quer saber, né, ele não quer saber quanto que tem. Só tem dois peixinhos e cinco pães, mas o Senhor, ele trabalha é no pouco. Jesus, ele é tão lindo, gente, tão lindo, que é isso que eu tô me apegando, sabe? Porque eu fiquei muito tempo, assim, parada com o meu salão, esperando, falando, ai, quando eu tiver isso, ai, quando eu tiver aquilo, ai, quando eu fizer isso. Não, eu já tenho o pouco, né? Então, basta eu colocar a minha dedicação, o meu amor e ir no pouco mesmo, ir com a cabeça erguida e fazer aquilo que Deus me chamou pra mim fazer, né? Que eu creio que o Senhor há de abençoar, ele já está abençoando, né? Então, tudo quanto a gente consagra o Senhor, entrega nas mãos do Senhor e entrega as primícias pro Senhor, o Senhor, ele retribui da sua forma, né? E é sempre como eu digo, gente, Deus faz se ele quiser, se ele não quiser, ele não faz, mas ele é maravilhoso, ele sempre faz o melhor pra aqueles que buscam ele, ó, de coração. Oi, meus amores, tô me preparando aqui pra me descer pro salão trabalhar, minha clientinha daqui a pouco pega o Uber pra vir, e eu tô muito feliz, muito agradecida a Deus por tudo, gostaria de compartilhar isso com vocês, essa bênção, né? Porque eu estou voltando com força, com tudo, pro meu salão, pra trabalhar, pra me dedicar, pra entregar o meu melhor aqui, pras minhas clientes, né? Pretendo mexer no meu salão, reformar, né? Conforme eu for trabalhando, vai acontecendo as mudanças, né? Graças a Deus, eu estou voltando com muita gratidão no meu coração, com muito amor, eu acho que eu deixei muito de lado, acho que eu deixei de acreditar em mim, no meu potencial, eu me envolvi em tantas coisas e precisei me decepcionar muito, precisei quebrar muito a minha cara pra mim, olhar pra mim também, sabe? Depois de me frustrar tanto, o Senhor, Ele me despertou novamente, né? O Senhor, Ele nunca dá um sonho pra gente em vão, e eu tô vivendo isso, sabe, gente? Eu tô vivendo esse despertamento da parte de Deus de novo na minha vida, como eu falo pra vocês, né? O salão, ele sempre foi o meu escape, né? Todas as vezes que eu tava querendo, que eu tava precisando, o salão tava ali, né? Meu marido é uma bênção, me ajuda, me abençoa demais, mas eu gosto de trabalhar, eu gosto de ter as minhas coisas, e eu tava querendo trabalhar fora, mas eu tenho as meninas, tenho as crianças, o Maicon também tá em casa, eles precisam muito de mim também, e eu querendo conciliar uma coisa com a outra, eu falei, meu Deus, e eu fui buscar na palavra, Deus me deu uma palavra, num culto mesmo, Deus usou um irmão, e Ele falou na palavra, o que tu tens em casa, usa o que tu tens. E eu tava me perguntando, me perguntando, o que que eu ia fazer, com o que que eu ia trabalhar, em que que eu poderia me dedicar, né? E aí Deus falando pra mim, em todos os cultos, né? O que tu tem em casa? Quais são as suas ferramentas? O que foi que eu te entreguei? E eu sem, sem achar que era isso, né? Mas, eu falava pra Deus, né? Eu falava assim, Deus, se for pra mim voltar no salão, coloca de novo aquele amor, né? A mesma coisa é quando a gente vai fazer a obra do Senhor, e que a gente já não tá mais tão acesa, né? Por conta das palavras, por conta das pessoas negativas, por conta que as pessoas não acreditam em nós. E a mesma coisa foi com o meu trabalho, foi com aquilo que eu amo fazer e que eu deixei de fazer, por ouvir, sabe? Que a fulana trabalha melhor, a ciclana faz melhor, e eu ouvia isso, sabe, gente? E isso foi, de uma forma ou de outra, me deixando triste e desanimada de trabalhar no salão, né? Nada assim, Deus começou a vivar em mim de novo, comecei a fazer cursos online, buscar, me aperfeiçoar, e agora eu tô disposta a ir com tudo, ir pra cima, e com muita, muita, muita força de vontade, e com muita vontade de vencer, e de crescer também, não de ficar estacionada e paralisada, mas de crescimento, né? E eu creio que tudo que a gente sonha, o Senhor sonhou primeiro pra nós, né? E assim, gente, eu faço a obra do Senhor, eu prego a palavra de Deus, eu levo a palavra pela misericórdia, porque eu não sou nada, não sou ninguém, sou um vaso pecador, um vaso rachado, né? Mas que faz assim com amor, sabe? E eu creio que o Senhor, Ele me dará força pra conciliar tudo isso, e Ele dará estratégia nos meus horários, nos meus atendimentos, porque Deus, Ele sabe o que eu priorizo de verdade aqui dentro, ó, do meu coração. Palavra que diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, né? Então, quando a gente faz pra Deus, o Senhor, Ele faz pra nós. e o Senhor, Ele não quer que nós pregamos a palavra e ficamos em casa, esperando receber de mãos abertas, né? Ou que nós não façamos nada, né? Que nós ficamos esperando no outro, não. Deus, Ele sabe que nós temos potencial, Ele acredita em nós. Então, basta nós também colocarmos isso em prática e avançarmos, porque o Senhor, Ele tá pronto pra nos abençoar. Mas Ele só tá esperando a nossa atitude, a nossa ação, né? Eu tenho orado muito a Deus pra esse novo recomeço, pra esse retorno, e eu acredito que vai ser uma benção, não só na minha vida, mas na vida daquelas que vierem aqui também. E é isso, eu queria compartilhar isso aqui com vocês. E agora, nessa nova etapa, aí eu creio que vai ser uma benção e uma vitória pras nossas vidas. Hoje não tem aula pras meninas, então eu tô preparando aqui, ó, um filézinho de frango, um arroz, e já fiz aqui, ó, uma saladinha de tomate, não coloquei cebola, uma saladinha de tomate com azeitonas, pra gente almoçar. Gente, peguei esse produtinho aqui, que eu vou levar lá pro salão. Oi, pessoal! Dando continuidade nesse vlog. Fiz o cabelo da dona Luísa, e hoje já é o dia seguinte. Correria, gente, eu estou por aqui. Meu Deus! Cheguei da academia, dei uma lavada na louça, fiz comida, as crianças organizaram a sala, organizaram o quarto delas, falta meu quarto, e falta passar um pano na casa toda, né? Mas, antes disso, antes de eu fazer tudo que eu tenho que fazer aqui em casa, porque eu tenho o cabelo hoje no salão, eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz, tá? Eu comprei, primeiro, uma coisa muito essencial que não pode faltar aqui em casa, que é o quê, gente? Ração pro filho. Comprei ração pro Todd, ó. Comprei dois pacotes, dá dois quilos. Então, dá muito, gente, dá muito. Dá muitos dias. Comprei também, ó, uma lixeira preta pra mim colocar no meu banheiro, e eu vou descer essa que eu tinha no meu banheiro, eu vou descer lá pro meu salão, que eu tô precisando de uma lixeira lá urgente. Aí eu peguei essa, que ela é um pouquinho maior, pra mim deixar aqui no meu banheiro, ó. Preta. Como eu mudei a lixeira, eu também quis mudar as coisas que ficam lá na minha pia, ó, que é isso daqui, ó. Deixa eu ver se eu abro aqui pra mostrar pra vocês. Eu ia mostrar já limpando, colocando, tudo, né? Mas eu falei, ah, já tá aqui, eu vou mostrar pra vocês, porque depois vai que eu não tenho tempo, né? De mostrar detalhado pra vocês. Aí eu comprei, ó, o porta-escova e pasta de dente preto. E uma saboneteira preta também. E esse daqui também. É uma saboneteira também, gente, ó. Pretinho. Depois eu vou mudar lá no meu quarto. E eu mostro pra vocês. E eu achei super baratinho esse conjuntinho aqui. Aí eu vou lavar o meu e vou ver se alguém quer, né? Vou doar. Porque tá novinho e tá bonzinho, né? Aí eu vou ver se alguém quer. Peguei também, gente, ó, uma panquequeira que eu estava precisando. Na verdade, eu tinha uma aqui, mas eu não achei mais a minha panquequeira. Eu tô achando que o marido levou minha frigideira e a minha panquequeira lá pra oficina. Porque eu não achei. Nem frigideira eu tava achando. Peguei essa panquequeira aqui. Eu acho que eu paguei R$31,00 nela. E também, gente, peguei essa frigideira que ficou meu rim lá. Foi R$64,00. Tá até com preço aqui, ó. R$64,00. Ó. Ela é da Brinox. Acho que é por isso que ela foi cara, né? Depois eu vou fazer a cura delas pra elas não ficarem grudando, né? Aí depois eu faço a cura das duas. Não é que ela precisa, gente. Tem hora que você precisa dar uma renovada nas coisas em casa, né? Quero ver se eu compro um jogo de panela novo pra mim também, porque a minha já tá bem velhinha. E eu comprei aquela de inox. Ah! Eu comprei aquela de alumínio. Mas, gente, dá um trabalho pra manter ela limpa. Nossa! Deus do céu! É muito trabalho pra dona de casa, né? Comprei copinho descartável lá pro salão. Copinha de café. Comprei também esse... Esse pedacinho aqui que é pra mexer, né? O cafezinho. Pra adoçar. E peguei pra mim, ó. Tá faltando aqui... As canetas que eu peguei lá na que tem. Peguei esse kit de caneta aqui, ó. Na onde eu peguei o descartável. E uma caneta marca-texto. Pra mim, marca as coisas na Bíblia, né? A minha tá bem desgastadinha, né? Deixa eu ver se as minhas canetas estão por aqui. Não, não tá. Mas eu peguei também caneta preta, azul e vermelha. Eu sempre projetei essas coisas, né, gente? E, ó. Peguei esse pano. Esse pano. Que eu vou estrear ele aqui no azulejo da minha cozinha. E peguei as canetas, ó. Azul, preto e vermelha. E, gente, comprei também... Uma sandália pra Ana e uma pra Mirela. Por causa do casamento. Tá chegando o casamento, né, gente? Casamento vai ser dia 2. Sábado que vem. Então, eu já tô naquela correria, né? Então, eu tô naquela correria. Mas aí eu vou mostrar a sandália no próximo vlog. Porque daí eu vou comprar os vestidos delas. E aí eu mostro pra vocês no próximo vlog. Tô com a cara de cansada, né, gente? Mas é o cansacinho mesmo. De trabalhar em casa é isso. Cansa também. Por quê? Porque você trabalha em casa. E você tem a casa pra cuidar, né? Então, é cansativinho. Mas é satisfatório, né, gente? Graças a Deus, né? Então, eu já vou colocar minhas coisinhas ali no banheiro. Meu banheiro tá limpo. Graças a Deus. Eu lavei ele, né? Lavei ele, deixei ele bem limpinho. Tá cheirosinho. E agora eu vou colocar... Vou até usar essa sacolinha aqui. Pra colocar lá na minha banheira essa lixeirinha nova. Preta. Gostei. Não fica muito legal assim, mas eu vou comprar saco de lixo preto pra ela. E vou trocar aqui, ó, as minhas coisinhas, tá? Aí eu mostro pra vocês como que ficou, tá bom? Gente, hoje foi dia de cuidar dos cabelinhos dela. E olha que lindo que ficou, gente. O cabelo dela tava preto. Tava preto, né, Camille? Tava preto, ó. Olha que lindo, gente. Olha que lindo. Ficou muito lindo. Vou deixar uma fotinha aqui do lado. Como que tava o cabelo dela, ó. Nas pontas eu deixei um pouquinho mais clara, ó. E fui subindo um pouquinho mais com o tom fechado em cima. Ficou muito lindo, gente. E olha esse brilho, gente. Olha isso. Olha o brilho desse cabelo. Só que o cabelo dela é cacheado, né, gente? Hoje eu escovei contra a vontade dela. Mas ela vai deixar ele molhadinho, aí vai secar e eu mostro pra vocês. Você gostou? Gostei. Ficou lindo. Mas cacheado fica mais lindo. É, gente. Ela ama cabelo cacheado. É, ela fica linda de qualquer jeito, né? Ah, pronto. Ó, que lindo. Maravilhoso. Só mostrando pra vocês porque eu não mostrei o passo a passo, né? Mas é isso, galera. Eu só sinto que gostei. Fala, Mim. Você gostou? Eu queria que ficasse cacheadinho, sabe? Você queria que ficasse cacheado? Eu gosto de cabelo, ela tinha cacheado. Ah, mas o cabelo dela é lindo mesmo. E fica mais bonito, né? Fica mais bonito, sim. Aparece mais os loiros, ó. Aham. Aparece mais os loiros. Olha. Mãe, ficou. Ufa, ufa, ufa. Ficou lindo. Vai, Mim. Eu vou deixar assim. Olha que lindo. Gente, antes de finalizar esse vídeo aqui com vocês, porque olha, foi correria, hein? Fiz sopa, nem mostrei pra vocês, gente. O celular tava carregando. Fiz o cabelo da Camille, né? Subi. E nem mostrei aqui nada pra vocês, né? Agora eu vim aqui fazer minha higiene. Escovar o dente. Passar um protetorzinho no rosto, que eu gosto. E... Deixa eu mostrar pra vocês. Olha que bonitinho, gente. Eu não costumo colocar o sabonete aqui, não, porque a gente usa esse daqui, ó. Mas olha como que ficou bonitinho, hein, galera? Ficou bem bonitinho, né? O pretinho. Eu gostei. E é isso. Vou finalizar esse vídeo com vocês pra me dar início num novo, tá? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês se inscrevam e ativem o sininho das notificações pra não perder mais nenhum vídeo que eu postar por aqui. Um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!